Olá pessoal, o vídeo de hoje é a tag minha infância. Eu resolvi responder essa tag porque é o dia das crianças e tá todo mundo postando um monte de fotinhos no face, trocando as fotos do perfil. Então pensei comigo, por que não responder a tag minha infância, se vocês conhecem um pouquinho mais de mim nesse dia das crianças. Então vamos lá? A primeira pergunta pede para eu mostrar três fotos minhas na infância. Eu escolhi três fotos aleatórias, minhas mesmo, mas mais assim de quando eu era bem pequenininha mesmo, não tem foto muito grande nessas que eu escolhi. Então a primeira que eu escolhi é essa aqui, eu vou colocar ela grande aqui para vocês verem. Eu estou toda de rosinha, gente, muito linda. Eu tinha 20 dias nessa foto. É, então nossa, eu acho muito fofa, assim, toda de rosa. Então eu amo, amo essa foto. É a minha foto preferida e eu acho que é a foto mais novinha que eu tenho. Então eu amo essa foto. Depois eu escolhi uma foto do meu aniversário de dois anos, que o meu irmão tá comigo no colo. E meu aniversário foi todo da Mônica, todo vermelhinho. Ignorem esse barulho atrás, o vizinho tá fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. É, então foi todo vermelhinho, todo da Mônica. Eu acho muito, muito fofo, muito fofinho mesmo. É, todos os detalhes arrasaram aí na decoração, no que podia ser feito naquela época. E por último, a última foto. É uma foto que eu tenho três anos de idade, que eu tô assim, ó. Tipo, acabou. E eu acho muito fofinha essa foto. Eu acho muito, muito bonitinha. É, então nem parecia hoje tão fofinha, né, gente? Mas muito, muito fofo e eu amo essa foto. Então, essas são as três fotos que eu selecionei da minha infância. Uma com 20 dias, uma com 2 anos e uma com 3 anos. Tem mais fotos? Tem muitas fotos. Eu fiquei muito em dúvida em qual mostrar pra vocês. Mas eu achei que essas eram as mais interessantes, que eu mais gosto, assim. Então, eu selecionei essa. A segunda pergunta é sobre uma memória boa que eu tenho na infância. Eu tenho várias memórias boas e são inúmeras, assim. E eu nem vou lembrar pra contar pra vocês todas. Ou escolher uma melhor. Mas eu tenho memórias boas da primeira vez que eu fui pro colégio. Da primeira mochila que eu comprei, que foi muito legal. Tenho memórias boas, assim, de... Lembrar da minha avó cozinhando, ficando na casa dela. Tenho memórias boas da primeira vez que eu fui, da minha, que a gente alugou um vestido. Da segunda vez também. Então, assim, eu tenho muitas memórias boas. E não merecei, eu nem sei qual contar aqui no vídeo, sabe? Foram muitas coisas boas que aconteceram. Eu tenho memórias boas, assim, de momentos que eu cantei na igreja. Que eu cantava, que eu dançava. Então, assim, tudo isso foram memórias boas pra mim. E teve... Ai, gente, não sei se eu já falei pra vocês. Mas uma vez eu ganhei um concurso de desenho quando eu era criança. Então, isso foi uma memória muito boa. Porque quando eu fiquei sabendo, assim, que eu ganhei, eu fiquei... Como assim? E eu ganhei um concurso de desenho, sabe? Então, foi uma memória muito boa. E acho que eu nunca mais vou ganhar um concurso de desenho na vida, né? Até porque... Três. A terceira pergunta pede pra falar o cheiro da infância. Um cheiro da infância que marca, assim, é aquele cheiro de Natura Mamãe Bebê, né? É aquele cheiro... É muito bom. Esse perfume, ele é ótimo. E eu lembro de ter usado ele algumas vezes na infância. Então, até hoje é um cheiro que lembra a minha infância. É um cheiro muito bom, que é um perfume que dá pra você usar ainda mesmo adulto. Quarta pergunta, a minha brincadeira preferida na infância. Eu tinha duas brincadeiras que eu gostava muito. Primeiro, brincar de boneca. E segundo, brincar de escolinha. Mas a que eu mais gostava mesmo era de brincar de boneca. Desde pequena, onde eu ia, a boneca tinha que ir junto. Não importa se a gente ia até a padaria ou se a gente ia viajar, sei lá, pro Rio de Janeiro ou pra alguma outra cidade. A boneca tinha que estar junto, sabe? Então, boneca pra mim sempre foi a minha brincadeira favorita, quando eu era pequena. Depois eu troquei a boneca grande, bebezinho, por Barbie, quando eu fui crescendo. Mas boneca sempre foi a minha brincadeira preferida. Cinco, meu desenho preferido na infância. Eu não gostava muito de assistir desenho, até porque eu... Isso é meio estranho, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Então, eu nunca gostei muito de televisão. E quando eu era pequena era muito difícil achar um desenho, um programa que me fizesse ficar parada na frente da televisão. Então, assim, desenho animado que fazia eu ficar ali assistindo era Pica-Pau, que eu achei ela super engraçada. E meninas super poderosas. Mas eu preferia mesmo, assim, assistir. Era Chaves. Chaves assiste até hoje. E eu fico parada e fiz todas as pessoas assistindo aquilo, que é muito legal. Eu dou muita risada. E Castelo Rá-Tinho nunca achava muito, muito legal também. Então, eu conseguia ficar parada. Agora, os outros desenhos, assim, já era meio difícil a pessoa ficar parada aqui dentro da televisão. A sexta pergunta me soa engraçada na infância. Eu tenho várias histórias engraçadas que eu poderia contar pra vocês. Tipo, vários folhas que eu dei quando eu era criança. Mas eu acho que o pior era, assim, eu gostava bem de imitar os outros, sabe? Então, isso era muito engraçado. Porque, e assim, às vezes eu não fazia nem na maldade, sabe? Eu fazia porque, sei lá, eu queria ser igual a tal pessoa. Então, eu tinha uma professora na escola que ela era meio revoltada. Então, ela pegava o pagador, assim, e batia na luz. Tá, tá, tá. E aí, chegava em casa, eu tinha uma luz, eu fazia igual. Então, tipo, eu ficava imitando as pessoas. Às vezes, eu vi uma pessoa cantando, assim, aquela voz de ópera. Aí, eu, aaaah, ficava imitando, sabe? Que eu queria ser igual a aquela pessoa. Então, isso era meio engraçado. Então, eu tive criança fazendo, e tu fala, meu Deus, só eles faziam isso. A sétima pergunta é o que eu queria ser na infância. Eu sempre tive certeza, até os meus 15 anos, de que eu seria professora. Porque eu gostava muito disso. E eu gostava muito de lidar com, de... Não, lidar com criança também, mas eu era criança. Então, eu meio, tipo, eu gostava dessa coisa de dar aula, sabe? Então, eu tinha uma lousa de dois metros em casa. Sério, dois metros. Era uma parede inteira. Igual essa de escola, sabe? A lousa... E eu escrevia, eu dava aula pras pessoas, pras minhas amigas. Eu sempre era professora. Eu nunca queria ser aluna. E eu queria ensinar de verdade o que a professora passava. Não era só uma brincadeira, sabe? Então, eu sempre tive certeza que eu ia ser professora. Mas, depois mudou tudo. Aí, eu fiquei professora. Não era tão legal assim, como parecia. Que não combinava tanto comigo. E aí, eu mudei de profissão. Mudei os planos e tal. E vocês sabem que eu fiquei meio confusa e etc. Se você quer saber mais, vê o vídeo da minha faculdade. Oitava, como você era na escola? Eu sempre fui, desde pequena, aquela nardinha. E isso eu sou até hoje. Sabe? Tipo, aquelas pessoas que sentam na frente. Que ficam quietas. Que fazem a lição. Que sempre tiram da mão. Sou eu, entendeu? Sempre fui assim, muito quietinha. Meio isolada da turma. Sempre tive alguns interesses diferentes do pessoal que estudava comigo, sabe? E, às vezes, isso eu percebo que até hoje. Então, o meu posicionamento da escola sempre foi esse. Porque eu sempre levei a escola muito a sério. Às vezes, até mais a sério do que precisava ser levado. Hoje em dia, até que não. Mas, quando eu era criança, assim, eu levava muito a sério a escola. Então, eu não era dessas crianças de fazer arte, assim, na escola, sabe? Então, enfim, é isso. Nove. Qual era o seu maior medo na infância? Qual era o seu medo, né? Eu não lembro, assim, de ter um medo muito grande. Que, ai, meu Deus. Mas, eu vou contar um medo engraçado pra vocês. Eu tinha medo de colocar band-aid. Então, a minha mãe falava pra mim, assim, Samara, vem aqui. Eu vou pôr o band-aid. E, pra mim, band-aid era bandido. Eu não conseguia falar band-aid. Era muito complicado pra mim. Então, eu falava bandido não, bandido não. E eu também tinha muito medo de vaso sanitário. Então, se você corra, assim, num banheiro pra ver, eu vi o vaso sanitário, você ia correndo. Porque eu tinha muito medo. Pra mim, era, assim, sinistro ver aquela água descendo quando você aperta a descarga, sabe? Então, eu tinha muito medo disso. Última pergunta. Com quantos anos você começou a se interessar pelo universo feminino? Eu sempre me interessei pelo universo feminino. Desde quando eu era pequena. Eu pegava as maquiagens da minha mãe, papapá, passava, quebrei tudo. Enfim, mas, assim, não era uma coisa de, ah, pra se arrumar, não sei o que. Era uma brincadeira, sabe? Ah, queria usar pra brincar. Nada de ter que usar pra ficar bonita. Porque ela deixava legal brincar. E eu gostava também, assim, porque minha mãe é cabeleleira. Então, eu sempre vi ela cortando o cabelo das pessoas, fazendo as coisas com o cabelo das pessoas. E eu queria fazer isso nas minhas bonecas também. Mas o que eu comecei a me interessar mesmo, querer me arrumar e tudo mais, foi em volta dos 12, 13 anos. Que aí eu comecei a querer usar uma roupinha melhor. Tipo, não que eu não quisesse isso antes, mas, sabe? Me interessar mesmo por uma roupa e passar pra maquiagem e tudo mais. Aí foi quando eu comecei a me interessar, mas isso ficou mais forte mesmo depois dos 15 anos. Que eu comecei a sempre querer e sempre me preocupar com esse lado mais feminino. Mas, enquanto isso, eu era uma criança normal, eu brincava e tudo mais. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse especial de Dia das Crianças. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Um beijo e até a próxima.